Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um truque muito massa aqui do Isco, cara, que é uma manobra que ele faz aí, muito fera, cara. Então fica até o final aí pra você pegar todas as dicas, beleza? Antes, o link do Instagram tá aqui na descrição, começa a me seguir, tá certo? Se inscreve no canal aí, tá bom? Ativa as notificações e deixa aquele like pesadão que ajuda demais a gente aí, beleza? Então bora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, vamos lá pro passo a passo, certo? São três passos que a gente tem que fazer nesse lance aqui, beleza? Primeiro é o balãozinho, a gente vai fazer o balãozinho. Segundo, você vai colocar esse pé no chão pra que essa bola toque aqui do lado de fora do seu pé. Na hora que ela tocar aqui, ela já vai subir. Então ao mesmo tempo que ela subir, você já tira o pé e já faz a volta pra fora pra você poder dar sequência no lance. Tá certo? Então seria, ó, um, balãozinho aqui, levantou a bola, e aí faz. Eu errei aqui, mas eu vou repetir. Primeiro a gente faz o balãozinho, solta mais alto, bateu, e aí você continua, e aí vai embora, beleza? Fechou? Olha esses exemplos aí então. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu mesmo, Seguinte galera, treina bastante essa manobra aí que o Isco faz, é muito bacana de fazer, ela é difícil de fazer sim, mas basta você treinar, ficar bastante ágil aí que você vai conseguir. Fica ligado naquela questão do pé, tá bom, de colocar no caso a chapa do pé no chão mesmo, para essa bola tocar do lado de fora, entendeu, e você já conseguir fazer esse zerinho. Então esse pé tem que colar no chão mesmo, tem que encostar mesmo, não pode ficar no ar não, tá certo? Esse é o segredo para essa bola subir e você conseguir dar o zerinho de primeira ali, direto, tá certo? Ligando tudo. Então fica com Deus aí, é nóis e fui! Deixa o like hein, é nóis! Tchau! Tchau!